Pode mandar entrar a próxima candidata. Você? Entendi. Eu tava esperando... Eu sou candidata à vaga de secretária, doutor Augusto. E eu tô precisando muito trabalhar. Mas quem diria? A Lara é uma fantástica revelação de atriz. Não achas que é atuação soberba? Bravo, bravo! Você trata as pessoas como fantoche. O que pretende fazer com ela? Com a Lara? Nada. Meu negócio é com o Augusto. Eu confesso que a noite passada fiquei com uma pontinha de ciúme daquele promotorzinho idiota. Nada demais, uma bobagem, coisinha pouca. Não devia nem me incomodar. Mas como dizem que Seguro morreu de velho... Então o Todo-Poderoso das Trevas ficou inseguro? Ficou com medo de perder a Lívia? Quem diria que o morcegão destemido ia ficar inseguro... Não me interrompa, Rodrigo! Não me interessa o que dizes! Ouve só. Bem, por essas e por outras é que eu decidi auxiliar a Marta, aquela simpática criatura, a conquistar o coração de Augusto. E é nisso que entra em cena a Lara. Ela vai me ajudar a completar essa missão romântica. O que essa Marta tem a ver com seu joguinho sórdido? A Marta? Ela é das minhas. É aquele tipo de pessoa capaz de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. Capaz de vender a própria mãe. Só que não entrega, sabes como é? Sem saber, a Marta ainda facilitará a minha aproximação de Lívia. Moris, quanto mais eu te conheço, mais horror eu sinto de você. Muito obrigado. Mas se me conhecesse há 600 anos atrás, quando o mundo não era essa coisinha chata, politicamente correta, globalizada, aí sim tu saberias o que é o horror. Você fala da maldade com orgulho, mas a maldade não é nada, é só destruição. Ela não cria, não transforma, não inventa. A maldade é um sentimento morto que acaba em si. Não, tu estás muito enganado. A maldade se reproduz, se expande e se amplia. Maldade nunca terá fim. Veja... Meu filho Zeca, por exemplo. Quando ele fizer 13 anos, ele será um vampiro mais poderoso, mais cruel do que eu. Não se iluda, Boris. O Zeca é uma boa pessoa, ele tem uma ótima índole. Ele nunca vai se transformar num vampiro como você. Essa parada você vai perder. Será? Será? Esta... É a arca dos meus tesouros, cheia de objetos poderosíssimos. Um deles... Tornará o Zeca mais sanguinário, mais cruel, mais desumano que todos os vampiros que jamais existiram. Quer ele queira... E ela não é objeto esse. No tempo certo. Tu saberás. Você não vem com a gente, Zeca? Não. Eu tenho um lance pra resolver com o colega. Depois eu vou. Tá, então depois a gente vai conversar em casa com calma, ok? O Zeca tá tão esquisito. O que que ele tem, mãe? Eu ainda não sei, minha princesa. Mãe, vamos logo pra casa que eu quero brincar com furão. Eu tô morrendo de saudade dele. Tá, tá bom. Mas parece que o furão vai ter que passar uns tempos lá na casa do tia Augusto. Por quê, mãe? Isso não é justo. Meus amores, eu já expliquei pra vocês. Nem tudo é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Tchau, tchau.